Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o momento que você vai assistir esta programação Vai ouvir este programa, porque este programa é um programa de bênçãos para a sua vida Uma programação que te traz felicidade, te traz alegria, te traz uma certeza de que Devido a todos os problemas, tudo o que estamos passando Temos um Deus poderoso, nosso Deus ele é poderoso para cuidar de todos nós De toda a humanidade, ele faz isso O Senhor cuida de todos, cuida do seu povo Aqueles que o servem, aqueles que não o servem Deus cuida de todos Mas hoje é uma programação muito, muito especial Onde traremos palavras de bênçãos para a sua vida Palavras de esperança Onde você escuta coisas boas que te animam Te fazem chegar mais perto de Deus Para você poder estar em oração, estar buscando Nosso Deus todo poderoso, nosso Deus todo poderoso que cuida de todos nós Mas hoje é um programa de pedido a Deus, vamos pedir ao Senhor Ao Senhor nosso Deus que cuide de todos, todos nós Nossos irmãos que neste momento podem até estar sofrendo por algum problema Que Deus venha com a sua providência Que Deus venha com a sua providência, os livrando, os curando, os tirando de toda Todo problema, toda perseguição, tudo que for de ruim seja exterminado No santo nome do Senhor Jesus Cristo Quando você está coligado com o mundo Você está com o mundo, você não percebe o quanto de bênçãos você está deixando de receber Porque as vezes nós estamos afastados de Deus Como é bom numa manhã dessa Nós estamos de manhã, mais oito horas da manhã por aí Nós estamos de joelhos Estamos meditando, estamos buscando a presença de Deus nas nossas vidas Quem dera se todos fizessem isso O mundo seria diferente Precisamos ter consciência Que nós precisamos de Deus Precisamos buscar ao Senhor Precisamos orar Estar em constante comunhão com Deus Obedecendo as suas leis Obedecendo os seus mandamentos Ó Senhor nosso Deus Todo poderoso Venha Senhor Nos protegendo Principalmente aquelas que estão nos hospitais Precisando ó Deus Da tua mão Senhor Da tua cura Cura Senhor Todos que neste momento possam estar nos hospitais Estão doentes Estão alguns contaminados com Covid Outras pessoas entubadas Ó meu Deus Entra com a tua providência Senhor Os curando, os libertando Dando paz, saúde Meu Deus Que momento triste Triste e terrível O qual nós estamos passando Mas não perdemos a esperança Não vamos perder a esperança Vamos sim estar aos pés do Senhor nosso Deus Clamando, buscando, pedindo a cura Por todos que necessitam nesse momento Não importa se você é crente, católico Seja a religião que você professa Se você não acredita em nada Se você não acredita em nada também Mesmo assim Nós não somos perfeitos Nós somos pecadores Mas aos pés do Senhor Nós estamos pedindo misericórdia Para que Deus possa nos proteger Nos perdoar os nossos pecados Para que Deus possa nos fortalecer Nos curar Em prol dos nossos irmãos Que neste momento estão precisando Da bênção de Deus Da cura Oh meu Deus Entra o Senhor com a providência Exterminando Essa maldita doença Esse maldito covid Que tanto persegue o povo Oh Senhor meu Deus Venha com a Tua providência É um momento de pedido Em prol dos nossos irmãos Que neste momento estão sofrendo Deus Todo Poderoso Cura-os Pedimos neste momento Eu Te peço Oh Senhor Entre com a Tua providência Da cura Nesta vida Senhor Na vida deste irmão Que está necessitando Neste momento Ser curado Por Ti Meu Deus Por Ti Senhor Entra com a Tua providência Senhor Jesus Cristo Olhai por todos nós Meu Deus Olhai Senhor Por todos aqueles Que neste momento Estão necessitando De Ti Senhor Estão precisando De uma cura Seja qual for a doença Seja que for covid Ou seja Qualquer forma De doença Que seja Exterminada Em nome Do Senhor Jesus Cristo É um dia de pedido É um dia de fé Um dia de amor Ao próximo Aos nossos irmãos Que neste momento Tanto necessitam De Vós Oh meu Deus Oh Senhor Neste momento Desdobramos O nosso coração Os nossos joelhos Oh Senhor Clamando a Ti Pedindo Misericórdia Meu Deus Senhor Jesus Cristo Tu és O médico divino És O Senhor Dos senhores O médico Dos médicos Tu Dás A vida E a vida Em plenitude Para aqueles Que te buscam E nesse momento Pedimos também Senhor Porque não somos perfeitos Mas pedimos também Por aqueles Que não te buscam Para que o Senhor Tenha misericórdia De todos nós De todos Por isso Senhor Hoje Meu Deus De um modo Todo especial Quero pedir Senhor A cura A cura De todo tipo De doença Principalmente Daquela Que aflinge As pessoas Nesse momento Esse maldito Vírus Covid Invisível Não sabemos De nada Senhor Mas Tu sabes De tudo Que Tu venha Repreender Esse maldito Vírus E que acabe Que nós possamos Voltar Aos nossos Dias Normais Oh meu Deus Eu sei que Não queres O mal De ninguém Tu nos abençoa Querem A nossa Felicidade Não queres Que doença Predomine Em nossa vida Extermina Então meu Deus Tu és poderoso Oh Senhor Te pedimos Meu Deus Por todo mundo Por todo Nosso querido Brasil Por todas As pessoas Para que Tu possas Meu Deus Exterminar Esse vírus Exterminar Todo tipo De doença Oh Senhor Venha Meu Deus Com a Tua providência Que seja Oh Senhor Feita A Tua vontade Oh glória Deus Glórias Sejam dadas Ao Santo Nome Do nosso Deus Ao Santo Nome Do Senhor Nosso Deus Jesus Cristo Espírito Santo De Deus Deus Pai De infinita Bondade Amor Venho a Ti Senhor Clamar Por mim Por minha família Por todos Os meus amigos Meus parentes Em nome De Jesus Cristo Pai E pelo Teu Poder Peço Humildemente Que visitas Oh Deus Cada um Dos meus amigos Dos meus parentes Meus membros Da minha família Seja pelos laços Que nos unem Que estamos juntos Oh meu Deus Que Tu possas Libertar-nos De toda obra Do mal Senhor Venha Com a Tua cura Venha nos libertando Nos dando paz Saúde Saúde Alegria Prosperidade Neste dia Que dobramos Os nossos joelhos Na Tua presença Deus Pai De infinita Bondade Amor Clamar Senhor Por saúde Para que todo Para que todo Teu povo Todos que nesse Momento Estejam Precisando Da Tua Mão Poderosa Exterminando Todo mal Toda doença Todo Que for de ruim Que possa estar Observando Esta vida Ó Deus Que Tu venha Liberte-nos Senhor De toda obra Do mal Destrua Com Teu poder Senhor Pai querido Ó meu Deus Destrua Todo mal Que possa Atingir Essas pessoas Macumbas Feitiçaria Magia negra Pragas Inveja Olho gordo Maldição Hereditária Ou proferida Por algumas Coisas Que acontecem Pelos Problemas Da vida Que eu faço Ó meu Deus Tu és O nosso Deus Que o Seu Fogo Consumidor Agora Senhor Consuma Todo mal Em nossa Vida Em nossa Casa No nosso Trabalho No estudo Na vida Social Na vida Financeira Na nossa Vida Sentimental Senhor Que o Consciente O inconsciente Meu Deus Porque Tu és O nosso Senhor Seja tudo Derrotado Toda obra Do inimigo De Deus Toda obra Do diabo Seja Caia por terra E seja derrotado E todo mal Com seu poder Seja exterminado Ó Deus Jeová Nosso Deus E peço Senhor Pelo poder Do Santo Espírito E de Jesus Cristo Nosso Senhor E nosso Salvador Liberte Nossas almas Das contendas Desuniões Miséria Tristeza Mentira Falsidade Doenças Assaltos Assassinatos Bala perdida Tragédias Todo tipo De coisa ruim Seja exterminado Em nome De Jesus Cristo Seja física Espiritual Mental Seja que doença Força Seja exterminada Que as armadilhas Do inimigo Caia por terra Em nome Em nome Do Senhor Jesus Cristo Seja agora Desfeitas Todo poder Do mal Ó Deus Poderoso E glorioso Venha com a tua Providência Senhor Envia seus anjos Ó Deus Pai querido Para proteger Todos Que neste momento Senhor Estão de joelhos Na tua presença Seja ouvindo Este programa Ou seja Não ouvindo Este programa Mas que tu venhas Ó meu Deus Com a tua providência E tudo A ti pertence Senhor Todo Tudo Povo Todas as vidas Todas as nações Tudo que tem na terra Tudo que tem no universo Tudo pertence A ti Ó Senhor Porque tu és grande Tu és o Deus Poderoso Jesus Cristo Nosso Senhor E Salvador Esteja conosco Pelo poder De Deus Hoje e sempre Livrando-nos De todo o mal Seja real Ó meu Deus Em nossas vidas Tu és real Senhor E nossos pensamentos Que nossos inimigos Possam ter Para nos atacar Mas que serão Serão exterminados Pelo poder de Deus Querido Deus Ó Senhor Jeovagiré Ó Senhor Liberte-nos também Das dívidas Que tanto nos Oprimem Ó Deus Dá-nos condições Senhor De pagar Nossas contas Pagar nossos aluguéis Nossa água Luz Bujão de gás Livra-nos Ó Senhor Dá-nos prosperidade Financeira Meu Deus Para nós sairmos Desta situação Senhor Da miséria Que provém Fartura e riquezas Em nossas vidas Vindas Do teu trono Nos abençoe Meu Deus Meu Pai amado E Senhor Nós te agradecemos Senhor Ó Pai de amor Te agradecemos De infinita bondade É no nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nós te agradecemos Ele é o nosso Senhor É o nosso Salvador Ó Deus poderoso Te agradecemos Em nome de Jesus Acreditamos Confiamos Aguardamos Tudo tem o seu tempo Deus tem o tempo Para nos abençoar Estamos aguardando O Senhor Apressa-te Ó Deus Apressa-te Ó Senhor Em nos socorrer Senhor Estamos Aderiva Meu Deus Estamos Confiando E acreditando Na tua bênção Em nossa vida Para que nós Não fiquemos Aderiva Senhor Clamamos A ti Dobramos Os nossos joelhos Os nossos corações Até a tua presença Ó Pai Abençoa-nos Senhor Abençoa-nos Ó Pai Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino E seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa As nossas ofensas As nossas dívidas Assim como perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Porque teu É o reino O poder E a glória Para todos Sempre Meu Deus Que teu nome Seja glorificado Adorado Neste Dia Maravilhoso Que o Senhor Fez Nos abençoando Nos libertando De todo o mal Em constante oração Não vamos Não vamos Ó Senhor Não vamos parar De te pedir Senhor Porque só a ti Meu Deus É só a ti Que recorremos Neste momento Ó Deus Poderoso Te pedimos Te pedimos Ó Senhor Meu Deus Senhor Jesus Cristo Nosso Deus Que destes A vida Por cada um De nós Te pedimos Porque Pedimos Para que tu Possas Entrar Com a tua Providência De cura Em nossas Vidas Em todos Que estão Neste momento Necessitando Senhor Porque A tua Palavra Nos diz Que Certamente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E sobre si Levou As nossas Doenças Contudo Nós o Consideramos Castigado Por Deus Por Deus Atingido E afligido Mas ele Foi Transpassado Por causa Das nossas Transgressões Foi esmagado Por causa Das nossas Iniquidades O castigo Que nos Traz A paz Estava Sobre ele E pelas Suas Pisaduras Pelas Suas Feridas Fomos Curados Isaías 53 4 5 Oh meu Deus Por essa Palavra É a palavra Que Diretamente Para o Senhor Jesus Cristo Ele fez Tudo isso Por causa De nós Todos nós Ele Ele Entrou com a providência Tudo Desde já Do antigo Testamento Ele já Fazia isso Por nós Porque ele é Deus Unipresente Unipotente Unisciente Ele é Deus Pai O Nosso Deus O Pai De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo É o Nosso Senhor E Nosso Salvador Que Deu Sua Vida Por cada Um De Nós E A medida Que ele Subiu Ao céu Para Estar A Direita Do Pai Todo Poderoso Ele Enviou O Consolador E Espírito Santo Para Estar Conosco E Nós Pedimos Cura-me Senhor Ó Senhor Entre com Tua Providência Da cura Nas Nossas Vidas E Serei Curado Salva-me Senhor E Serei Salvo Pois Tu És Aquele A Quem Eu Louvo Aquele Que Eu Adoro Glorifico Tudo Que Acontece Na Nossa Vida É Para Glória De Deus Jeremias 17 14 Ele Enviou A Sua Palavra E Os Curou E Os Livrou Da Morte Salmos 107 20 Ele O Nosso Deus Enviou A Sua Palavra E Nos Curou E Nos Livrou Da Morte Nos Livrou De Covid Livrou De Toda Pestilência De Todo Mal Nos Dando Benção Nos Abençoando Salmos 107 20 Curem Os Enfermos Ressuscitem Os Mortos Purifiquem Os Leprosos Expulsem Os Demônios Vocês Receberam De Graça Deem Também De Graça Mateus 10 8 Foi Uma Ordem Do Senhor Jesus Cristo Aos Seus Discípulos Aqueles Homens Que Falaram Eu Vou Seguir O Mestre Jesus Cristo E Ele Nos Deu Essa Ordem Então Já Que Vocês Vão Me Seguir Curem Os Enfermos Ressuscitem Os Mortos O Poder Que Deus Deu Para Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo Deu Os Seus Discípulos Para Fazerem Isso E Nos Nossos Dias Hoje Em Nome De Jesus Cristo Vocês Podem Fazer Isto Mediante Aos Seus Joelhos Dobrados A sua Vida Constante De Oração Daniel Orava Três Vezes Ao Dia Quantas Vezes Você Ora Por Dia Quantas Vezes Estamos Orando Buscando A presença De Deus Nas Nossas Vidas Em Dias Em Que O Mundo Jaz No Maligno Doenças Pestes Mortes Tudo De Ruin Assassinatos Piorando O Mundo Jaz No Maligno Como Diz A Palavra Do Senhor Em João 10 10 O Ladrão O Inimigo De Deus O Diabo Vem Se não Para Matar Roubar E Destruir Mas Jesus Cristo Veio Com Sua Palavra Ele Nos Disse Para Desfazer As Obras Do Diabo Misturando Capítulos E Versículos Mas Ele Diz Eu Vim Para Que Todos Tenham Vida E A Tenham Em Abundância João 10 10 Ele Mesmo Levou Em Seu Corpo Todos Os Nossos Pecados Sobre Aquela Cruz O Madeiro No Monte Calvário Monte Caveira Afim De Que Morrêssemos Para Os Nossos Pecados E Vivêssemos Para A Justiça Por Suas Feridas Fomos Curados 1 Pedro 2 24 Dizendo Lhes Vocês Derem Atenção Ao Senhor Parar Um Pouco Na Sua Vida Faça Uma Reflexão Na Sua Vida O Que Você Está Fazendo Como Está A Presença De Deus Na Sua Vida Você Está Lembrando De Deus No Programa Anterior Eu Falei Meu Deus Você Que Está Me Ouvindo Nesse Momento Dá Um Minuto Um Minuto Para Deus Hoje Um Minuto Você Vai Se Sentir Bem Deus Vai Curar Você Vai Arrancar Todo Mal Que Persegue Sua Vida Amanhã Você Está Dois Minutos E Assim Vai Aumentando Se Vocês Derem Atenção Ao Senhor Ao Senhor O Seu Deus O Nosso Deus E Fizerem O Que Ele Aprova Fazer Obedecer Suas Leis Seus Mandamentos Se Derem Ouvidos Aos Mandamentos E Obedecerem A Todos Seus Decretos Não Trarei Sobre Vocês Nenhuma Das Doenças Que Eu Trouxe Sobre Os Egípcios Olha O Que Deus Fala Para Todos Nós Ele Não Trará Doença Que Tipo Aquelas Doenças Que Ele Trouxe Sobre Os Egípcios Pois Eu Sou O Senhor Que Os Cura Você Entendeu Amado Irmão É O Senhor Que Nos Protege Usamos Máscaras Deus Nos Protege Usamos Álcool Gel Deus Nos Protege Usamos Distanciamento Social Dos Homens Deus Nos Protege Mas Para Glória De Deus Não Faça Distanciamento De Deus Não Se Apegue Mais A Deus Deixe Que Deus Segure Na Sua Mão Ele Te Protege Essa Palavra Está Em Êxodo 15 26 No Antigo Testamento Que Serve Para Nós Hoje Porque A Palavra De Deus Ela Se Renova Cada Dia Senhor Meu Deus A Ti Clamei Por Socorro São Palavras Do Antigo Testamento Dos Salmos Desde O Gênesis Até O Apocalipse A Palavra De Deus Se Renova Cada Dia Então A Palavra É Essa Senhor Meu Deus Faça Assim Clame A Deus A Ti Clamei Por Socorro Está Passando Problemas Está Difícil Clame A Deus E Tu Me Curaste Palavras De Cura Meu Salmo 30 2 Versículo 2 Todavia Trarei Restauração E cura Para Ela Para Tua Casa Para Terra Para Tua Vida Curarei O Meu Povo Assim Diz O Senhor E Lhe darei Muita Prosperidade E Segurança São As Promessas De Deus Na Nossa Vida Jeremias 33 6 Palavras De Benços Vamos Confiar Meu Amado Irmão Vamos Acreditar Deus É Espírito Não importa Que os seus Adoradores O adorem Em espírito E em verdade Ele está Conosco Ele está Nos abençoando Nos protegendo Você está aí Você está vivo Para a glória De Deus Entre vocês Algum Que está doente Se tiver Alguém Doente Na sua Casa E que Ele mande Chamar Os Presbíteros Da igreja Em uma igreja Séria Vá Na igreja E chame Um presbítero Já que A pessoa está Enferma Está Acamada Está Doente Vá Em uma igreja Séria Uma igreja Séria Meu amado Irmão E chame Os presbíteros Da igreja Olha Chega lá E fala Olha Meu parente Não sei quem Está doente Eu preciso De um presbítero Tem que ser Um presbítero Você tem que Obedecer A palavra De Deus A linha Na linha Ali direto Ah vou mandar Um diácono Não Seja abençoado Também Diácono Assim como Estevão Mas é um presbítero Que você tem que Chamar Para que Estes Orem Sobre ele O presbítero Um, dois, três O que tiver Orem Sobre o Enfermo E o onjo Com óleo Ainda tem essa O onjo Com óleo Santo Óleo Abençoado Em nome Do Senhor Jesus Cristo E a oração Feita com fé Curará o doente Você tem dúvidas Que vai ficar curado Que você vai orar O presbítero Vai orar Pelo seu parente E ele não ficará curado Isso é dúvida Mas Deus diz E a oração Feita com fé Você acredita Você tem fé E o doente Ficará curado O Senhor O levantará É Deus Que vai fazer a obra Não é o homem Não é o presbítero É Deus Que faz Mas ele usa as pessoas Ou você quer que Deus Desça lá do céu E venha te curar Ou que mande um anjo Não Ele manda um presbítero Tem os santos Da igreja Tem os presbíteros Diáconos Cooperadores Evangelistas Pastores Tem tudo na igreja Para abençoar O povo Uma igreja séria Estou falando de igreja séria Oh meu Deus E se houver cometido pecados Ele será perdoado Em muitas situações Jesus curava E falava Vai Os teus pecados Estão perdoados As vezes você está com enfermidade É o pecado Meu amado irmão É o pecado Essa palavra está em Tiago 5,14 Sabe quem era Tiago? Era o irmão de Jesus É O filho da Virgem Maria Tiago O irmão de Jesus O filho da Virgem Maria Que maravilha Né gente? Só ele cura Os de coração quebrantado Só ele cura Os coração Glória a Deus Quebrantado E cuida De todas as suas feridas Salmos 7,47,3 Por que que eu estou lendo Essas palavras de cura Diretas da Bíblia Para você Para fortalecer A tua fé A palavra de Deus Ela fortalece A nossa fé Se nós Hoje é um programa De cura Se nós estamos Com um problema De doença Na nossa casa Nós temos que Pedir a Deus A cura E ouvir Ouvirmos Palavras Da Bíblia Sagrada Palavras Palavras de fé Palavras Não palavras Em vãs Que os homens falam Nada disso Mas palavras Diretas Da palavra De Deus Para o seu coração As vezes você Ouvindo a palavra De Deus Você será curado A palavra De Deus Ela cura Salva Liberta o pecador Porque Jesus Cristo Ele é a palavra Viva Ele é vida Em nossa vida Jesus Cristo É o nosso Senhor O nosso Salvador Ó glória E ele É ele Jesus Cristo Nosso Senhor É Deus É o Espírito Santo Que perdoa Todos os nossos pecados Dobrimos nossos joelhos Pedimos perdão a Deus E ele perdoará Os nossos pecados E a cura De todas as Nossas Doenças Todas as suas doenças Salmo 103 103 Tem pessoas Que buscam doenças Sabia Tem gente Que gosta De ficar doente Busca doença Hoje Nos nossos tempos Nós temos Meu Deus Muitas pessoas Com diabetes Pressão alta Outros tipos De doenças Que as vezes Eu não gosto Nem de falar aqui Entendeu Mas É alimentação Você é O que você come Cuidado com esses doces Come doce Para caramba Toda comida Que você come Já tem açúcar Já tem açúcar Arroz tem açúcar E tantas outras Batatas Tem açúcar E você vai indo Você não As vezes não mistura Não põe uma verdura Você tem que Mudar sua alimentação Quanto mais colorida Sua alimentação Mais você está Comendo Coisas boas Vitaminas Para o seu corpo Comida colorida Verde Amarelo Feijão Arroz Bife Se puder Porque com 40 reais Você não consegue Nem comprar um quilo De carne de segunda Infelizmente É o nosso Brasil hoje Entendeu E todo mundo Pensando em eleição Mas Não vamos fugir do tema Nosso tema hoje é cura Meu amado irmão Minha amada irmã Cuidado Sai fora de doce Doce é terrível Você É um futuro Candidato A ser diabético Se você ficar comendo Esse tanto de doce Que você está comendo Aqueles docinhos Do boteco É Sabe Com cremezinho Doce de leite Dentro Aquele cone Sabe Que vem cheio Cheio de Açúcar Só açúcar Açúcar não tem vitamina nenhum É veneno Sal é veneno Açúcar é veneno Tantas comidas São veneno E a gente come Né Esse leite aí De caixinha Isso não é leite Não gente Isso aí é uma coisa Que fizeram Inventaram Tem soda cáustica Tem um monte de coisa Meu Deus do céu A gente precisa se alimentar direito Parar de comprar essas coisas Entendeu Mudar Eu graças a Deus Moro no interior Aqui se eu quiser tomar o leite Eu tomo leite puro Mas eu estou comprando no mercado Estou no mercado Compro não de caixinha Caixinha eu não compro não Então Porque infelizmente Eles querem Não sei Alimentação Totalmente Diferente Do que a gente Comia antigamente É difícil Meu Deus do céu Mas Jesus Continuando a palavra de cura A palavra de bênçãos Em nossa vida Deixa eu ver Já quanto tempo Nós estamos aqui Já estamos há meia hora Já Mas é um programa de bênçãos Para você Não Não saia Melhor do que você estar Na televisão ouvindo sofrência Não vá para a televisão Ouvir sofrência Você perde bênçãos Deus não se agrave nisso Deixa esse povo Com a sofrência deles Quem quer ir Meu Deus do céu Mas nós vamos aos pés Do Senhor Aos pés do Senhor Nosso Deus Que nos protege Jesus ia passando Por todas as cidades E povoados Quando Jesus Cristo Estava no mundo Pregando o reino de Deus Ele ia em todas as cidades Todos os povoados Você já viu como que é A terra de Israel Como é ruim para andar E Jesus Lá no nosso tempo Fala precata A sandalinha A sandalinha de couro A precatinha Que falava Então Provavelmente Jesus Usava uma dessa Amarrada Nos seus pés E andava Por todas as cidades Povoados Ensinando nas sinagogas E pregando As boas novas Do reino de Deus E curando Gente olha E curando Todas as enfermidades E doenças Mas Jesus é o mesmo Ele é o mesmo Ele é todo poderoso Ele está no céu Ele está nos olhando Ele enviou o Espírito Santo Para fazer as mesmas obras Que ele fez Na sua vida Basta você Crer Isso que precisa acontecer Você crer Está em Mateus 9,35 Jesus foi por todos os lugares Todas as cidades Todos os povoados Ele também foi Para Por toda a Galiléia Ensinando nas sinagogas E também deles Pregando as boas novas Do reino E curando Todas as enfermidades Doenças Entre o povo Mateus 9,35 E Mateus 4,23 Que eu li agora Prestem culto ao Senhor É o que precisamos fazer O Deus De vocês O nosso Deus O meu Deus O Deus de todos Que estão me ouvindo O Deus que nós acreditamos Confiamos Ele os abençoará Dando a vocês O alimento Que estamos Pessoas Nossos dias Passando fome Mas Deus Está providenciando Alimento Para todos Água Tirarei a doença Do meio De todos vocês É a palavra de Deus Gente Êxodo 23,25 O que que Deus fala? E tirarei A doença Do meio De vocês Daqui a pouco Eu vou ler Segunda crônica 7,14 Então ele lhes disse Filha A tua fé Te curou Vá em paz E fique livre Do teu sofrimento Marcos 5,34 O Senhor O susterá Em meu leito De enfermidade E da doença O restaurará Salmo 41,3 Você que está doente Acamado Está no hospital Está na cama O Senhor O susterá Ele te sustentará Ele cuidará De você Em seu leito De enfermidade Deus está contigo Não perca Não perca Não perca a esperança Acredite Confie Louvar o Senhor Louvar o Senhor Está diante Curando Curando todas As nossas Enfermidades Escrevendo Nosso nome No livro Da vida Nos abençoando Nos dando Vida eterna Eu vim para que todos Tenham a vida Mas a tenham Em abundância Tenham vida eterna Escreverei Vosso nome No livro Da vida Que maravilha O que Deus faz Por nós É isso Ele deu Seu filho De higiene Para morrer Por cada um De nós E nós somos Ingratos Viu gente Nós somos Muito ingratos Com Deus Era para nós Estarmos igual Daniel Orando três vezes Ao dia Uma hora Pelo menos De manhã De tarde De noite Se puder Na madrugada Também Porque os anjos De Deus Acampam ao nosso Redor Nos protegendo Salmo 91 Versículo 10 Em segunda crônica 7,14 O Senhor nos diz Que se o meu povo É para o nosso Tipo de covid Hoje Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar A minha face E se converter Nos seus maus caminhos Então Eu ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Em outras palavras Eu falando agora Também Continuando Esse versículo Que é muito lindo Esse versículo Deus nos diz Como eles terminará O covid Foi assim Foi isso que aconteceu Gente Foi isso que nós Estamos fazendo É isso que nós Estamos fazendo É isso que o mundo Está fazendo Um dia o mundo Todo mundo Se dobrará Os joelhos Em frente A presença De Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Todo joelho Se dobrará Toda língua Confessará Proclamará Que Jesus Cristo É o Senhor Você entenda Deus ele deu Todo poder Para Jesus Cristo Para que ele Para que ele possa Fazer Tudo O que ele Quiser Fazer Nós somos Dependentes De Deus Dependentes De Jesus Cristo Do Espírito Santo Estamos Nas mãos De Deus E Deus Ele quer Imagina Deus ele Todo poderoso Tem a nossa vida Nas mãos dele E ele nos Abençoa Cada dia E nós somos Ingrato E as vezes Viramos as costas Para esse Deus Mas ele nos disse O meu povo Que se chama Pelo meu nome Você tem que Clamar o nome De o Senhor Você tem que Dobrar os seus joelhos Se humilhar Você tem que Orar Estar três horas Três dias Três horas Um tempo Dois tempos A metade de um tempo Não sei É com você As vezes você Como eu falei no programa Dá um minuto Para Deus Meu Deus Isso é um minuto Gente Ou você é igual As televisões Ele voltará Assim Você é igual As televisões Que não dá um tempo Para Deus Só coisa furada As pessoas parecem Que fazem pacto Com o inimigo E fica com a cara direta Todos os comerciais Só aparece uma pessoa Parece que é um pacto E também Buscar a face Do Senhor As vezes eu falo Puxa vida Mas as pessoas Querem buscar a face De Deus Somos tão pecadores Mas Deus fala aí Buscar a minha face Ó Deus poderoso E se converter Dos seus maus caminhos Nós estamos Em maus caminhos Nós estamos fazendo Tudo ao contrário Tudo errado Nós estamos obedecendo A Deus A palavra de Deus Se você fizer Tudo certinho Como Deus te pede A palavra de Deus Está aí Não é pastor Não é evangelista Não é irmão Diácono Não é A palavra não está Na gente Davi falou Eu guardei Senhor A tua palavra No teu coração No meu coração No meu coração Para não pecar Contra ti E temos que fazer isso A palavra não está Na gente A palavra é de Deus Ele nos dá a palavra Para que nós possamos Guardar nosso coração E passar para você Se você fizer tudo Direitinho Tudo certinho O Senhor diz que Ó Então eu ouvirei Dos céus Ele não está Com seus ouvidos Estampados Não está vendo Nem também está Com suas mãos encolhidas Para não te abençoar E perdoarei Os seus pecados Faça tudo isso Que ele vai perdoar Os seus pecados E sararei A sua terra A sua vida A sua casa A sua família Ele é completo Deus é 100% É completo Ele fará tudo isso Por cada um de nós Ó meu Deus Tem de misericórdia Do teu povo Senhor Tem misericórdia De todas as nações Todo mundo Meu Deus O povo já passou Por tanto problema Foi na cruz Que ele morreu Por cada um de nós Peste bubônica 1320 1420 Peste negra 1520 Império Azteca Morre muita gente 1620 Surto de moléstia Do passageiro Do navio Mai Flower 1720 Praga de Marseille 1820 Epidemia de cólera 1920 1220 Gripe espanhola 2020 Coronavírus Mas antes disso aí Também teve A peste da AIDS Problemas que o povo Passou O povo de Deus O povo que não servia a Deus Todos passamos por isso Estamos vivos Não do nosso tempo Mas muitos dos nossos ancestrais Passaram por isso Muitos já foram Uns pra glória Outros não sei pra onde Que não me cabe a isso Só a Deus Mas De cem em cem anos Aconteceram algumas coisinhas Viu? Pestes Pestilências Mateus 24 Nos diz E nós Continuamos O nosso Jeitão O nosso modo De viver As vezes não queremos Saber de Deus Estamos nos condenando A nós mesmos Porque nós temos O objetivo Na nossa vida Que é servir A nosso Deus Com prazer Com amor E vale a pena Porque Deus é Poderoso Deus ele nos ama Tem um amor imenso Vocês nem imaginam O amor que Deus tem Por cada um de nós É imaginável Gente É imaginável Porque ele Cuida de todos nós Da nossa saúde Do nosso alimento Da nossa vida Da nossa felicidade Da nossa alegria Quando estamos nas tristezas Ele entra com a sua providência As vezes as pessoas Procuram a sofrência Procuram a tristeza A sofrência Mas fuja disso Venha para os caminhos Do Senhor Tá bom? Aceite Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida É um programa de bênçãos Um programa de cura Para que você possa Abrir os seus olhos Nos dias de hoje Nós precisamos disso Precisamos de Deus Na nossa vida Buscarmos a Deus Para que ele esteja Em constante presença Na nossa vida Nos curando Nos alimentando Nos dando prosperidade Felicidade Estarmos conosco Nos libertando De todo o mal Nos protegendo É isso que Deus Faz por cada um de nós Ele conhece Ele conhece Cada um Conhece até O tanto de fio De cabelo Que tem na sua cabeça Deus é poderoso Gente Deus é poderoso A sua voz É como um trovão Falando conosco A gente não consegue Porque nós somos pecadores E o santo Não se mistura Deus é santo Três vezes santo É santo 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 E ele não se mistura Com o profano Quando nós precisamos Nos limpar Nos arrepender Dos nossos pecados Outrora Estávamos já mortos Mas Jesus Cristo Veio Jesus Cristo Nosso Deus E nosso Senhor Ele veio E nos deu a vida E vida em abundância Vida eterna Glorificado Seja o santo nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Bom Já estamos com Quarenta minutos Quarenta e dois Então estamos terminando Nosso programa de hoje Eu até esqueci de falar Com você no começo Pedindo Me ajude aí Viu Inscreva-se no nosso canal Clica no sininho Clica no gostei Viu Me ajude O Youtube ajuda também Inscreva-se no canal E Para que Você me abençoando Com certeza A benção de Deus Também virá sobre sua vida Me ajude aí Não paga nada As vezes a pessoa fica com medo De se inscrever De clicar no sininho Acho que paga alguma coisa Mas não paga nada não Meu amado irmão Aqui a gente não veio Para pedir dinheiro não É para pregar a palavra só Dinheiro não Aqui não entra dinheiro não Não queremos saber de dinheiro não Porque o Senhor Jesus Cristo Diz em sua palavra De graça recebestes De graça dai Então Nós estamos pregando A palavra de Deus A que seja na internet Que seja O único meio Que nós temos de pregar a palavra É através da internet Não cobramos nada Em nome de Jesus Cristo Não queremos Nem um centavo seu Mas queremos sim Pedir a benção de Deus Na sua vida Agora tem igrejas aí Pastores aí Que o negócio deles é grana Não pregam o evangelho Se não tiver um dinheirinho Então isso aí é ruim É ruim para todos Até para eles mesmo Mas Agradecendo já Por você ter ficado comigo Até agora Passamos do tempo Obrigado por você ter ficado comigo Se inscreva no canal Me ajude aí Que Deus abençoe você Sua casa Sua vida Sua família Abençoe a todos Tá bom Eu sou seu grande amigo Seu irmão Em Cristo Jesus Lanterlins Que te trouxe Essas palavras Que para te ajudar Em nome de Jesus Essas palavras Vai te ajudar Você vai receber a cura Vai receber bênçãos de Deus Que tudo seja feita Em nome do Senhor Jesus Cristo Dobre seus joelhos Aceite ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor E salvador da sua vida Tá bom Que você tenha paz Alegria E felicidade Deus abençoe você Sua casa Sua família Te dando paz Alegria E prosperidade Tá bom Deus abençoe E até o próximo programa Que estaremos fazendo Em nome do Senhor Jesus Cristo Tá bom Muito bom dia para você Tchau tchau Que a paz do Senhor Esteja com você Tchau tchau Mais um pedidinho para você Logo logo Vai aparecer dois vídeos aí Tá bom Se você puder assistir Mais dois vídeos Assista Escolha um desses aí Assista Tá bom Para abençoar a sua vida Deus abençoe Vida de amor Vida de amor Vida de amor